E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos mostrar pra você, apresentar pra você, como você fazer mudas, pequenas mudas de laranja, qualquer fruta cítrica, vai ser o mesmo processo, tá bom? Laranja, limão, qualquer fruta cítrica, você deve fazer esse processo que nós vamos apresentar hoje pra você aqui, selecionando a semente da laranja, a semente do limão, e você vai acompanhar o processo aqui, como que você faz pra fazer as mudas de laranja ou limão, tá bom? Acompanha o vídeo que tá muito legal, acompanha o vídeo aí. Bem, vamos aqui então, primeiro passo que você vai fazer, já separei algumas sementes de laranja aqui, ó. Você nota que ela vem com algum bagaço da laranja, né? Então esses bagaços aqui você deve limpar ele todinho, tirar esse excesso do próprio papel toalha. Você tira todo o excesso assim, ó. Passa em todos eles, vai limpando todos eles, pra que saia esse excesso do bagaço da laranja. Vou fazer em todos eles aqui, ó. E ele vai ficar limpinho assim, ó. Vou pegar mais dois aqui pra você ver. Você vai limpar ele, hein. Tira todo esse excesso do bagaço da laranja. Você vai deixar ele limpinho assim, ó. Depois que você enxugou tudo, pessoal, é importante que você tire essa casquinha aqui, ó. Você descasque a sua semente e você vê que ela tem uma segunda película ali por dentro, ali, ó. E você também vai ter que retirar. A película foi retirada e a segunda película também deve ser retirada. Com cuidado pra não danificar, principalmente a pontinha da semente, que é onde geralmente vai brotar, tá? Então a primeira... A primeira capinha que você retira da semente. E essa película mais fininha que tá por baixo dessa capa grossa aqui, vai ter essa película mais fininha. Você deve retirar ela também. Uma vez que você limpou a sua semente, ela vai ficar branquinha assim, ó. Limpinha. Sem nenhuma casquinha por fora dela. Em seguida, você deve colocar as suas sementes no papel toalha. Nós vamos colocar aqui. Deixar aqui assim, ó. Nós vamos dobrar. Vamos dobrar. Vamos dobrar outra vez aqui, ó. E agora nós vamos deixar ele molhado. Se eu molhar ele, não deixar pingando. Você vai só deixar ele umedecido. Vamos aqui, ó. Só umedecer ele. Não deixar pingando, não. Fazer do outro lado a mesma coisa. Umedecer. E vamos colocar ele aqui agora. Aqui dentro do potinho. Deixar ele aqui dentro do potinho. E vamos fechar. E aqui agora nós vamos acompanhar como que ele vai germinar. Tá bom? Então aqui, quando ele já estiver germinando, eu volto pra fazer o vídeo mostrando pra você como que ele ficou. Tá legal, pessoal? Então, por enquanto é isso aí. Bom, pessoal. Então vamos aqui conferir agora. Eu já tô com dois vasinhos prontos aqui, ó. Hoje é 11 de outubro. Olha. Coloquei as duas datas. As datas dos dois vasinhos, 11 de outubro. E vamos ver o resultado da semente de laranja que eu coloquei pra germinar. No dia 27 de setembro, ó. E elas já germinaram. Olha aqui. Dá pra você ver aqui. E esses dois vasinhos é que eu já vou fazer a minha modinha aí de pé de laranja. Mesma coisa, como eu falei pra você, você pode estar fazendo também com o pé de limão. Tudo que for fruta cítrica, é aceitável fazer dessa forma aqui, tá? A maneira que você consegue fazer as sementes germinaram. Olha que legal. Todas germinaram, ó. Tem umas que não germinou. Mas a maior parte germinou. Agora eu vou pegar essas duas maiorzinhas aí. Fazer um furo aqui no vasinho, ó. Fazer um furo aqui no vasinho. E vou pegar essas duas aqui, ó. Que tão maior, tá mais desenvolvida, né? Elas tão mais desenvolvidas. Olha aí, que legal. Germinou bem, criou a raizinha, ó. E agora eu vou colocar no vasinho com essa raizinha pra baixo. Já fiz um furo aqui. E aqui vai ser a nossa modinha de laranja, né? Olha aí, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui agora. A raizinha pra baixo. Fazer o furo aqui no mesmo lado aqui também. Colocar essa raizinha pra baixo. E vamos deixar ele agora, ele desenvolver agora aqui no vasinho aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Coloquei a raizinha dele pra baixo. E agora eu vou esperar ver se ele começa... A brotar aí, né? Ele já criou a raizinha. Agora vamos ver se ele vai brotar. Dia 11 de outubro. Dando certo, eu volto. Fazer vídeo pra vocês aí. E as demais eu vou deixar aqui, ó. As demais eu vou deixar aqui. E todas elas já germinaram. E eu vou deixar ela desenvolver aqui mesmo. Depois eu faço mais alguns vazinhos também pra colocar elas em outros vazinhos, né? Enquanto eu vou deixar elas aqui dentro, assim, desenvolvendo dentro, do mesmo jeito. Da mesma maneira que ela tá desenvolvendo. Vou deixar elas aqui, ó. Da mesma maneira que ela tá desenvolvendo, eu vou deixar aí. Vou tampar. E agora vou acompanhar o processo aqui da muda do pé de laranja, tá bom? É isso aí, então, pessoal. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Fazendo a muda de pé de laranja. E já peço pra você deixar o seu joinha caso você gostou. E se inscreva no canal caso ainda não é inscrito, tá bom? Forte abraço. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você está à procura de algo novo no YouTube? Então você chegou ao lugar certo. Bem-vindo aos 50 Minutos Tutoriais. 50 Minutos Tutoriais. Olha só o que preparamos para você. Aqui você terá dicas para casa, carro, cozinha, festas, jardins, hortas, youtubers, manutenção, compras, equipamentos eletrônicos, renda extra, renda extra e muito mais. Vídeos novos às quartas e domingos, sempre às 10 horas. Tem também vídeos extras a qualquer momento. Deixem seus joinha. Deixem seus joinhas em nossos vídeos. Inscreva-se já.